Olá, trailerandos! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo será sobre... O iOverlander, aplicativo para viajantes! Vem com a gente! Então, pessoal, vocês podem estar estranhando porque a gente vai falar sobre o iOverlander, mas a gente teve algumas consultas de pessoas que mandaram mensagens para a gente e tal, dizendo, poxa gente, é difícil entender, a gente não sabe bem inglês, como é que a gente faz para usar? E outras pessoas até usam, mas não sabem exatamente todas as funcionalidades, tem umas coisas interessantes aí. Então, a gente resolveu gravar um vídeo para mostrar para vocês tanto as funcionalidades dele, que muita gente, às vezes, não sabe, como para quem não sabe muito bem inglês, ele pode ser usado, inclusive, porque ele é muito intuitivo, dá para usar através dos ícones e tal, dá para usar bem. Tem outros, tem vários apps, aplicativos nacionais que também são bons, mas o iOverlander, ele é bastante utilizado pelo mundo todo. Então, principalmente as pessoas que vão sair do Brasil, vão para o Uruguai, Argentina, Chile, Patagônia, é interessante estar usando e é por isso que a gente vai mostrar como é que ele funciona. Muito bem, então, depois de baixado, a gente abre o iOverlander e ele mostra três partes aí, né? As bolinhas marrons. A primeira delas é um mapa interativo, a segunda é um check-in e a terceira são as preferências, né? As configurações. Então, no mapa interativo, você vai para os locais, que é onde você usa, na verdade, né? Os locais, as informações dentro de um mapa. A parte do check-in, você adiciona um lugar ou coloca as suas informações em algum lugar que já existe. Então, você pode ir lá no camping do Zé e dar a sua opinião, dizer, olha, eu fiquei aqui, eu paguei tanto, que eu gostei, se eu não gostei e tal. Ou então, você está num local que não tem no iOverlander e você pode adicionar esse local e tudo aí no seu, nesse lugar do check-in. E a terceira parte são os settings, as preferências, né? E o help. Então, vamos começar de trás para frente, que é mais fácil. Vamos primeiro aqui no settings. Você tem lá as suas preferências. Aqui na primeira parte, você seleciona as unidades. Elas podem ser métricas ou as unidades inglesas, né? Onças cúbicas e etc. Então, deixando métrica. Depois, o formato do GPS. Isso, praticamente, você não mexe. Você coloca lá o seu e-mail. Se você tiver um blog, um site, isso vai ficar gravado quando você colocar alguma coisa, alguma opinião sua em algum lugar e tal. Depois tem o registro, aí a sincronização, para você deixar ele puxando os locais mais atualizados, né? Então, quando você abre o iOverlander, você vai carregar os locais que foram carregados até a última atualização que você baixou. Mas aí você deixa aqui, automaticamente, ele sincronizar, que é esse aqui, né? E aí ele vai sincronizar. Cada vez que você liga, ele já puxa os locais novos. E aqui você tem um botão de refresh, ele vai dar uma checada, né? Por atualizações ou novas versões. Está tudo ok, beleza. Aí você volta lá. Então, está aqui. As informações básicas são isso aí, que fica nos settings. No check-in, que é essa parte aqui do meio, você vai avaliar algum local que você esteja. Como eu estou aqui em casa, ele está localizando aí a latitude e longitude e tal, da onde eu moro, tá certo? Então, e o que tem aqui perto, vai? Então, não vou avaliar nada, porque não tem nada para ser avaliado aqui. Tem uma oficina de motor diesel e o Midway BR aqui. Colocar o novo. Você clica aqui. Adicionar, add new place. Ele vai colocar, você está nesse lugar agora? Então, geralmente você vai estar. Você clica no yes. E aí ele vai dizer, né? Antes de você adicionar, você lê os critérios, tal, 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 tal. Aí você coloca no next. E aí ele vai te pedir para confirmar. É aqui que você está e tal. Essa é a localização, tal, tal, tal. Se você quiser modificar, você clica aqui. Você pode editar. Você quer adicionar manualmente a sua localização? Não. Deixa o GPS localizar. Use essas coordenadas e ele vai para frente. E ele te pede para você dizer o que é que você está, que tipo de lugar que você está, tá? E aí nós vamos falar de cada um deles. Então, você escolhe o tipo de local que você está, né? E para depois você avaliar. Ele vai te pedir... Vou colocar o nome qualquer aqui. Ele vai pedir para você uma descrição do lugar. Você fala, ah, lugar é legal. Esse aqui eu tive aqui. Fui bem tratado. Custa tanto. Banheiro é legal. Enfim, ele vai te pedindo para caracterizar esse local, né? Eletricidade. Então, tem eletricidade? Ela é individual? Ela tem, mas não é no local onde para? Não, não tem. Não sei se tem. Aí você clica em uma das opções e assim vai daí para frente, tá? Então, é assim que a gente vai sobre Wi-Fi, sobre várias funcionalidades, né? Então, vamos ver quais são esses tipos de locais que o iOverlander disponibiliza a informação. Então, o primeiro ícone que aparece são os campings estabelecidos, né? Que esse vão te dar alguma estrutura e tal. Embaixo, o informal campsite ou os campings informais, né? São locais onde você pode acampar, mas que não são campings. Um estacionamento mais com alguma facilidade, com algum tipo de água, de luz e tal. Mas não é exatamente um camping. O terceiro é o Wild Camping, que é o camping wild, né? O selvagem. Não é camping. É um local que você pode simplesmente chegar lá, parar o seu trailer, sua camper, seu motorhome e estacionar e passar a noite lá. Depois, você tem hotel e hostel, né? Hotel, eles consideram como acomodações individuais e hostel como acomodações para grupo. Posto de gasolina, que é o fuel station. Propane, é local onde você acha gás. Mechanic and parts, que é um mecânico e peças, né? Você pode achar no mapa. Ou, nesse caso, né? Você pode adicionar. Água, onde você pode achar água potável, né? Eles consideram esse símbolo como água potável. Camp station, que são locais onde você pode fazer o descarte, né? Da fossa, da sua caixa negra. Depois, restaurante. Atração turística, local, bonito, para você visitar, tirar foto, museu, uma praça, alguma coisa. Shopping, que são locais para você fazer compra, né? Supermercado, mercadinho, local que vende alguma coisa que você possa precisar. Serviço médico, serviço para pet, lavanderia, custom and immigration, que é a imigração, né? Local de vistoria, de polícia. Mas é ligado sempre à imigração, né? A fronteira. Aí tem o checkpoint, que é um local permanente de checagem de agricultura, de polícia militar e tal. Consulado ou embaixada. Seguro de veículo, vehicle insurance. Que é onde você pode contratar ou renovar o seguro para o seu carro. Veículo shipping, que são locais indicados de transporte de longa distância. Como navio, balsa, enfim, para você colocar, fazer cruzes, né? Enfim, transportar o seu carro de um lugar para o outro. Como, por exemplo, do Uruguai para a Argentina. Enfim, vehicle storage. São locais onde você pode parar e deixar o seu carro por meses, por um ano. Ah, vou parar minha viagem aqui. Vou guardar meu carro, meu trailer, meu motorhome aqui. E vou continuar minha viagem ano que vem, para acontecer alguma coisa, enfim. Então, esse vehicle storage. Depois tem warning, que são avisos de algum perigo que possa colocar a saúde em risco. Ou possa, de repente, ter um surto de cólera no país tal. Aí o pessoal coloca esse tipo de aviso aqui. Então, sempre que ver, é bom dar uma olhada no que é. E other, que é qualquer coisa que não se encaixe nas outras classificações acima. Você vai ver aqui no map, que é a outra parte que nós vamos ver agora. Tem que esperar ele carregar. Claro que a velocidade é de acordo com sua conexão à internet. E ele vai te dar sempre essa bolinha no canto superior direito. Que é para você voltar para o local onde você está. Que é indicado por essa bolinha azul no centro do mapa. E é um mapa interativo. Com um dedo só, você arrasta. Você vai passeando para lá e para cá. Com dois dedos em forma de pinça, você diminui. Então, se você quiser, vou sair. Ah, eu quero, onde é que eu estava mesmo? Onde é que eu estou? Aí que você clica no botãozinho lá de cima e ele te volta para o lugar onde você está. De acordo com o seu GPS. Tá? Então, aqui você começa então a observar todos aqueles ícones. Onde estão. Um monte de coisa aqui, por exemplo. Você clica em cima dele. Vai sempre aparecer uma tarja. Clicando nessa tarja, você vai para as informações internas dele lá. Todos os locais são assim. Tá? Você clica no mapa, só a minha tarja. Então, vamos pegar uma informação de Camping de Santa Catarina. Vamos abrir aqui. Aqui. Barra da Lagoa. Cliquei aqui. Play park near to the entrance of the city. Parque na entrada da cidade. Você clica lá e ele vai te dar as informações. Então, a primeira informação que ele vai te dar é se está aberto. Tem o nome, né? Play park near to the entrance of the city. Que foi o nome que o cara deu quando ele colocou lá. Embaixo está escrito informal campsite. Ou seja, o que que é? Um camping informal naquela categoria. Open. Está aberto? Yes. Está aberto. Qual a localização do GPS? 27, 24, 385 sul, 48 graus, 25, 862 oeste. Você pode jogar essas coordenadas num outro programa de mapa. Google Maps ou outro que você tenha no seu GPS do carro. Você pode usar essas informações. Altitude que ele fica. Contributed by. Quem é que colocou essas informações? Que distância ela está? Distância. A distância que esse local está do local que você está agora. Então, da minha casa para o Play Park near to the entrance of the city. Eu tenho 460,8 km. E a data que a pessoa que colocou essa descrição visitou. Ela visitou no 17 de fevereiro de 2019. Em seguida, tem a descrição. A descrição é em inglês. E aí, se você sabe o inglês, ótimo. Se você não sabe o inglês, você pula para a parte de baixo, onde estão as facilidades. Amenities. O que que tem lá disponível. E aí, pelo ícone, você percebe. Não tem tomada elétrica, que é esse primeiro íconezinho. Tem Wi-Fi. Não tem cozinha. Não tem restaurante. Não tem chuveiro. Não tem água. Tem privada. Dá para parar motorhome. Não pode acampar. E é pet friendly. É permitido que você leve o seu bichinho de estimação. Então, essas informações, elas vão variar conforme a pessoa coloca. Aqui, água. Vamos ver lá o que que tem na água. Bistec supermercado. Tem água lá. Aí, tem lá toda aquela coisa que eu já falei. A distância. Quem é que colocou. E alguns locais como esse, eles têm fotos. Você clicando aqui, veja duas fotos do local. Então, a pessoa que coloca, ela pode também colocar a foto. No caso, ela colocou a foto da torneira, que fica lá. Provavelmente, lá no cantinho do supermercado. A van parada. E o local onde você consegue pegar água. Que é uma referência legal quando você chega por ali. Né? Visitantes. Luciana. Quem é que é? A Luciana, do Expedição Sem Rumo. Pois é. Teve lá. Em 25 de janeiro. Colocou. Tem água disponível. Água boa. Fica do lado de fora do supermercado Bistec. Aqui. Lava a roupa. Lava e leva. Leva e lava. As informações. Onde fica. Distância. Não colocaram foto, mas tem a opinião das pessoas. Mecânico. Tudo em rodas. São as informações. Né? Agora, vamos ao veterinário local. Que essa região tem tido envenenamento de cão. Especialmente em lixos. Tomem cuidado. Então, você vê que é importante você dar uma olhada quando tiver esse tipo de aviso. Bom, uma coisa interessante quando você clica no mapa, é que você tem aqui a parte de filtros. Então, você vê o que você quer que ele mostre. O caso interessante é você deixar tudo. Mas vamos supor que você falasse. Ah, eu não quero ver. Tá muito. Tem muito wild camping. Eu não vou ficar em wild camping. Você pode tirar. Aí, quando você voltar lá pro mapa. Ele. Não vai te mostrar. Nenhum wild. Tá? Se você quiser que mostre, você vai lá e habilita outra vez. Você vai navegando. Vamos supor que você esteja querendo informações sobre aqui. Este camping aqui. O parque dos ISO. Vamos lá. A mesma coisa. É um camping estabelecido. Está aberto. Tem as coordenadas. A altitude. Quem é que postou. A distância do seu local atual. A data da visita. A última visita. Mais recente. Isso é interessante. Verificar essa data. Porque, às vezes, está desatualizado. O cara esteve lá em 2016. E a opinião dele é de 2016. Às vezes, o camping até fechou e ninguém mais colocou. Então, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Quanto mais recente a informação, obviamente melhor. O lugar. Aí você tem as fotos disponíveis. Né? Piozinho. Lugar ali para ficar. Você pode ter uma ideia de como é que é o local quando as pessoas colocam foto. Né? E as informações lá. O que que tem de facilidade. Então, tem tomada. Yes at sites. Ou seja. Sim. Tem tomada. No local onde você para o seu carro, o seu trailer, o seu barraco e tal. Não tem wi-fi. Tem local para você cozinhar. Não tem restaurante. Tem banho quente ou hot. Observaçãozinha. A água é potável. A água é potável. Potable. Tem lá a privada. Aceita motorhome, aceita barraco e aceita animais. Tá? Né? Então, em geral, esses ícones todos são aí. Se está aberto. A localização. O nome de quem adicionou. A distância do seu local. A data da última visita. A descrição em inglês. Se tem fotos ou não. O resumo por ícones. Né? E aí você tem eletricidade, wi-fi, cozinha, restaurante, chuveiro, água privada. Se aceita motorhome. Você pode ver no mapa do app. Então, você clica. E ele vai te perguntar. Você quer ver esse local no Waze? Você quer ver no Maps e tal? Você quer copiar para a área de transferência essas coordenadas aqui? 25, 24, 930 e tal. Você clica aqui. Ela copia. Tá? Aí você vai no seu programa. No seu GPS que você está interessado. Você cola lá. E ela fica lá. Se você quiser compartilhar isso com alguém. Então, você escolhe com quem, aonde, como você vai compartilhar. E se você quer fazer o check-in. Se você está aqui. Você fala assim. Ah, agora eu quero deixar minha opinião sobre esse local. Você vai lá no check-in. E ele vai te abrir aquelas opções. Quando é que você esteve aqui? É hoje que esteve aqui? É hoje. Você dá ok. Você tem certeza que esse é o local? Ah, sim. Tenho certeza. E aí você vai colocar a sua opinião. Vai escrever. Sua opinião. Vai fazer o rating. Quantas estrelas você deu. Se você tem uma foto. Ele vai te pedir para adicionar a foto. Se você quiser, você pode tirar a foto na hora. Ele abre já a câmera para você. E assim por diante. Então, esperamos que vocês tenham gostado das nossas dicas. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí na mensagem. Se a gente souber, né? A gente responde. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Se inscreve, né? Vai, deixa o seu like. Deixa o seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E a gente se vê trailerando por aí. Por aí. Tchau. Tchau.